Atenção! Todo dia, toda hora Quando pego na viola Um balanço wing gostoso Por favor, não vá embora Todo dia, toda hora Quando eu pego na viola Um balanço wing gostoso Por favor, não vá embora Deixa eu tocar uma canção pra você Som do tambor faz a terra tremer Toque, timbal, chacoalho, xequeré Eu vou mostrar pra você como é Deixa eu tocar uma canção pra você Som do tambor faz a terra tremer Toque, timbal, chacoalho, xequeré Eu vou mostrar pra você como é Balac, 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 balac Toque no compasso que a canção é pra você Balac, 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 balac Dance no compasso que esse shot é pra você Toque no compasso que a canção é pra você Dance no compasso que esse shot é pra você X 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 Música Dance no compasso que esse shot é pra você Deixa eu tocar uma canção pra você Som do tambor faz a terra tremer, toca o timbal, chacalho, chacalho, chacalho Vou mostrar pra você como é que é Deixa eu tocar uma canção pra você Som do tambor faz a terra tremer, toca o timbal, chacalho, chacalho, chacalho Eu vou mostrar pra você como é Toque no compasso que esse shot é pra você Dance no compasso que esse shot é pra você Chica-chica-chica-no, chica-chica-no, 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 chica-ch Coisa de melhor qualidade. Todas as vezes que eu saio de casa, eu chego em casa e eu agradeço. Não me adianta nada um futuro previsto. Eu acho feio. Acho fuleiro, sacou? Eu acho que as surpresas, elas que fazem a gente viver com mais alegrias e tal. Eu acho que as surpresas, elas que fazem a gente viver com mais alegria. Eu acho que as surpresas, elas que fazem a gente viver com mais alegria. Eu acho que as surpresas, elas que fazem a gente viver com mais alegria.